Fala galera, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos falar o preview do UMIDIGI S, o novo lançamento da UMIDIGI, então bora pro vídeo. O S é fabricado pela UMIDIGI, ele roda o Android 7.0 e vai ser lançado dia 7 de agosto de 2017. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p, usando a tecnologia IGZO e protegida pela Gorilla Glass 4. O PPI é de 401. Ele é equipado com processador L-OP20, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 2.3 GHz para tarefas pesadas e 4 de 1.6 para tarefas mais leves e manter o celular em standby. A GPU é a Mali T880 MP2. Sua câmera traseira é fabricada pela Samsung e a frontal pela Galaxy Core. A traseira possui 13 megapixels e um auxiliar de 5 megapixels, enquanto a frontal possui 8 megapixels. A resolução que a traseira consegue gravar é de 4K a 30fps. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600MHz. A memória interna 64GB, expansível até 256 por meio de cartão SD. Falando em cartão SD, você vai precisar fazer uma escolha, pois esse aparelho possui uma baia híbrida, ou seja, ele não suporta dois chips e um cartão SD ao mesmo tempo. Se você quiser usar dois chips, vai ter que abrir mão de usar o SD para expandir a memória. O Bluetooth dele é 4.1, usa Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS e GPS e GLONASS, 4G e entrada USB Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o biométrico de proximidade, o giroscópio, o aceleramento, sensor de luz e a bússola. Sua bateria é fabricada pela própria UMIDIGI e conta com a capacidade de 4000mAh, com a entrada de energia de 5V 2.5A, possui o quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões físicos, um corpo em metal, o alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e dourado e pesa 167g. Se você quiser ver a espessura, largura e altura, vai estar aí no vídeo, é só dar uma pausa para você poder assimilar bem as medidas. Chegamos à parte mais importante, que é o preço do celular. Ele está sendo encontrado por R$ 650,00 nos links aqui na descrição. Os prós dele ficaram no armazenamento de 64GB, super e sobra bastante da grande maioria. O processador, o Helio P20, consegue um desempenho bem bacana em aplicações do dia a dia, como WhatsApp, Facebook, Instagram, assim como ele não deixa a desejar em jogos. E o custo-benefício dele, juntando o processador, armazenamento e memória RAM, que ficou num conjunto bem legal por R$ 650,00. O design dele, todo feito em metal também, dá um design bem de top mesmo para ele, dá um design bem bacana. Você sente a firmeza no celular quando ele é todo feito em metal. O Contra ficou na câmera frontal da Galaxy Core, porque ela não consegue entregar um desempenho tão bom assim. A câmera frontal dele poderia ser um pouco melhor, mas pela faixa de preço ele está bom. A câmera dele é boa, ela não é exemplar, ela não é excelente, ela somente vai atender às expectativas. Ela pode não sair muito bem à noite, mas é uma câmera que super o que ela precisa, ok? Não é excelente, é apenas boa. Nada mais que isso. Mais um link dele está aqui na descrição se você quiser dar uma olhada. E me diz aí, você compara o Homem de Jesse? Responde aqui no card ou nos comentários. Então foi isso pessoal, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.